Então galera, esse vídeo aqui é para mostrar esse canal que foi aberto com a utilização de dinamites ligando o rio Candeias até o rio Madeira. Olha só, é um canal artificial feito há muito tempo atrás. Bem interessante, ele aparenta ser bem raso, até porque estamos na época de estiagem. Mas só pelo feito, embora tenha alterado um ecossistema, um meio ambiente, é algo interessante, algo muito curioso. Porque é grandioso tudo isso, e da forma como foi feito, é de se impressionar. Olha aí, muito bacana. Então, é isso aí, aqui um registro de mais uma curiosidade.